A nova fatura já começa a ser distribuída nesta semana. Por mês, a Foz distribui mais de 90 mil contas em Limeira. Para falar mais sobre esta novidade, eu converso agora com o Rodrigo Leitão, ele que é gerente comercial da concessionária. Rodrigo, quando todas as casas de Limeira começam a receber este novo modelo? Como que vai funcionar? A fatura começa a ser entregue no final desta semana e para completar o ciclo de 30 dias, os clientes até o final do mês de agosto vão ter recebido este novo modelo de fatura. Então vai ser um prazo de 30 dias para todo mundo de Limeira estar com esta nova fatura, este novo modelo? Isso, para a cidade toda é um prazo de 30 dias. Como que vai funcionar? Qual é a proposta desta mudança? Por que a Foz decidiu ter esta nova fatura, diferente da antiga? Isso, esta nova fatura difere pelo fato de chegar na casa do cliente fechada, é um modelo envelopado e ela conta com mais espaço interno para a comunicação da concessionária com o cliente. Ela também traz novidades, consultas de débitos vão ser possíveis, serem feitas pela própria fatura. Isso, nessa fatura, se o cliente tiver faturas vencidas, esses débitos já vêm apresentados nessa nova fatura e o código de barras para pagamento desses débitos também está lá. Então ele não precisa solicitar a segunda via dessas faturas vencidas. Agora para os clientes que aderiram à fatura via e-mail, também é possível receber este novo modelo? Sim, o novo modelo também é apresentado na fatura enviada por e-mail.